Como eu disse, eu ia voltar, ia voltar jogando o incrível stress fighter 2003 Agora sem enrolação, bora começar lá esse vídeo Tostei O que estou sendo aqui pegando Iori Shizuri E Kyo Dois em me deixe cara Tchau Ah? Oh, yeah! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita. Tchau. 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 O meu Deus não! E tá agora, Eurek, o Eurek tomou! Eurek tomou! E assim vai... Mestre. Mestre sobreviver. E morri. Aqui. E... E... E fui. Que eu falei? Boitero. Agora vamos para o próximo mapa. Bom... E... Próximo dia Próximo dia Abertura Agora bora lutar contra Shizuruma aqui Toma Shiii 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 Eita Eita! Quase foi acertado! Quase Eu não tô enxergando nada É o tanto do clone Quase vai jogar de kill O problema é que Seu Shizuruma aqui tá meio Chata Hum Hum Por assim dizer Agora vou voltar aqui com vocês depois Ah agora sim vai dar pra derrotar ela Quer ver? Aqui ó mano Mano brown Peraí Aqui tem que ser feminifriendly mano O problema é que é feminifriendly que tá meio baixo Por quanto pra mim dá minha paciência Que posta Hum 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 Oh Mano que que é isso? Sério? Tô falando sério Ai quer dizer Hum Hum Não Tô 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Estamos versus o Mokai. Agora bora. Que eu acredito. Não acredito mais não. Pera aí. Filho da... Ah, me atrapalhou o especial. Isso não dá, mano. Que que é isso? Isso daí não é vol, mano. Isso daí é o demônio. Ah, mano. Ah, não. Ah, não. Pera, vou tentar de novo. Tenho certeza que agora vai. Pera aí. Vai, vai, vai. Não. Não. Imagina, estou quase derrotando a idade agora. Não. 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 Acho que. Meu Deus幾. D Buckley. Agora foi. Isso seria. Muito duro. Agora bora assistir. A coisa está aberta, deixa eu fechar. A única coisa que eu posso oferecer para deixar esse vídeo um pouquinho mais grande é o final. A coisa está aberta, deixa eu fechar. 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 A coisa está aberta. A coisa está aberta. Agora está comprovado que além de eu ser bom com Iori, eu também sou bom com Kyu Kusanai. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha de japonês. pelo menos não tem aquele final lá do KOF 2002, é claro. Teve um final diferente aí, mano. Eu achei legal. Não sei se a única coisa que eu não sei se tem a continuação que eu não sei se é no KOF 2004 ou 2011. Só sei que tem o KOF 2003. Só sei que tem o KOF 2003. Só sei que tem o KOF 2003. Mas bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais. Valeu. 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 Valeu.